Bom dia galerinha, veio café já, hoje dia 6 de setembro de 2014 Sábado né, o sol já nasceu, acordei hoje era 5 horas da manhã, na verdade acordei Era 4 e meia né, saia às 5 Estamos aqui próximo a cidade de Lins, São Paulo, na BR Trans-Brasiliana No sentido Curitiba Perdi o pôr do sol hoje, tava tomando café Pôr do sol não, o amanhecer né, do sol Tava bem bonito, tava vermelho Olha o gato, olha o gato Tá friozinho hein Ah, 12 graus Então 15 graus Tá friozinho Tá vergonha Deve ser aquela hipoglose ainda, tá na minha boca ainda Escoveu dentro do hipoglose de manhã Os dois tubos juntos ali Peguei, em vez de pegar o tubo de bater dentro, peguei o tubo de hipoglose Ah, esse não tosse muito A polícia Diminói, diminói, diminói Diminói Se não diminói, os guarda diminói aí Lins, Marília e Ourinhos Próximo objetivo aí Vai ter em chão pra andar, hein Vou chegar dentro Se eu chegar onde, eu vou chegar escurecendo lá em Curitiba Acho que ainda deve ter uns 600 carinha ainda pra rodar Deixa eu dar pausa nesse vídeo aí Tirar o telefone daí Trabalhável, hein Tchau